Bem-vindo você que está comigo, bem-vinda você que está aqui no canal pra aprender mais um salmo responsorial. Tudo certinho com você? Deixa aí nos comentários pra mim como que vai, como que está sendo a sua semana puxada na comunidade. Muito trabalho? Servindo bastante ao Senhor? Isso é importante, né? E vem o final de semana chegando aí pra mais um dia de liturgia lindo na nossa igreja. Mas hoje, nessa sexta-feira, 5 de maio, quarta semana da Páscoa, o salmo 2, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Esse salmo belíssimo que está em ré maior, tonalidade ré maior. Como que está esse salmo? Nós temos três estrofes, sendo que tem flexa na primeira estrofe, flexa na segunda estrofe e na terceira não, terceira tá tranquilo, tá bom? Com quatro versos. Então vem comigo, vamos aprender a cantar direitinho. Este salmo responsorial, tu és meu filho e eu hoje te gerei, que está em ré maior. Tu és meu filho e eu hoje te gerei, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Vamos lá? Tu és meu filho e eu hoje te gerei, tu és meu filho e eu hoje te gerei. Primeira estrofe. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei e em Sião, meu monte santo, consagrei. Agora tem flexa. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei, tu és meu filho e eu hoje te gerei. A segunda estrofe tem flexa no primeiro verso. Podes pedir-me em resposta eu te darei, por tua herança os povos todos e as nações. Terceira estrofe. Terceira estrofe. O refrão. O refrão. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Certinho, gente? Então até amanhã com mais um Eu, Salmodinho com a Val aqui no canal. São momentos de graça e luz, o maluco se estende, para envolver os que aqui acorrem. Lá o amor aonde está urgente, são momentos de graça e luz. O maluco se estende, para envolver os que aqui acorrem.